Pessoal, segunda-feira eu estou entrando com um requerimento na Comissão de Trabalho e Administração Pública convocando o juiz Sérgio Moro, ministro agora, para ir à Câmara Federal. Explico por quê. Ele estava convidado por três comissões, combinado com ele, de estar na Câmara na próxima quarta-feira, dia 26. 19 no Senado, 26 na Câmara, conforme noticiado. E nós retiramos requerimentos que convocavam o ministro e transformamos em convite, a pedido do Sérgio Moro. Ele agiu de má fé, ele mentiu novamente agora para a Câmara Federal e para os deputados. Ele já tinha uma agenda, e hoje eu fiquei sabendo, agora nos Estados Unidos, até o dia 27, 22 a 27. Portanto, dia 26 ele não estará no Brasil. Fugiu da convocação para que se transformasse num convite do qual ele não virá. Por isso eu estou convocando o Sérgio Moro, entrando com requerimento a partir de segunda-feira. É muito grave o que esse ministro está fazendo. Mais grave ainda que vai se encontrar com o Dalanhol, que é no mínimo esquisito lá nos Estados Unidos, sei lá para fazer o quê. E olha, a única certeza que nós temos é que a Câmara Federal precisa também, até para que o Dalanhol vá depor, nem que seja debaixo de vara, de instalar uma comissão parlamentar de enquete para verificar toda esta porcariada que eles arrumaram na Justiça e no Ministério Público para prender o presidente Lula. Então, pessoal, nós teremos que investigar isso. O PDT, por iniciativa deles, mas já articulado com todos os partidos de oposição, estamos recolhendo já assinaturas para a CPI. Acompanhe isso com bastante detalhe e participe. Não deixe o Brasil ser passado para trás por isso que querem retirar o direito dos trabalhadores e do povo. Sempre na luta e um grande abraço. Acompanhe isso com bastante detalhe.